A gente acabou de sair da loja, mas já que comprei, tô tão desesperada, tô saindo aqui. Olá povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou feliz pela vida de vocês, grato ao meu Deus por você estar aqui presente aí no canal. Se você ainda não deixou esse like abençoado, vai aí gente, curte esse vídeo, não custa nada né? E se inscreve aí no canal se você for novo ou nova, é muito, muito importante. Tô contando aí com a ajuda de vocês pra você se inscrever aí no canal. E muito obrigada a todos vocês que acompanham aqui os vídeos. Hoje é uma novidade que eu tô muito, muito, muito feliz de mostrar aí pra vocês. Primeiramente a gente teve fé e muita luta, né? Muita luta, batalhando pra conseguir. Chegou essa vitória, é uma vitória grata ao meu Deus, porque Deus nos abençoou. Estou feliz e tô feliz de mostrar essa novidade pra vocês. Acompanha aí no vídeo qual é a novidade. Eu estou muito feliz, continua assistindo, não sai e vem comigo pra você ver aí a novidade. Acabei aqui de sair da loja, né? Mas já que comprei aqui, tão desesperada. Tô saindo aqui, uma correria, saindo da loja, descei agora do caixa. Não deu nem pra gravar pra vocês, só uma correria, né gente? Vou mostrar qual foi que a gente comprou e o que foi que a gente comprou, né? Aí ajustar aqui na loja. Eu vou mostrar um pouquinho da loja pra mostrar um pouquinho dos preços pra vocês, gente. Essa máquina aqui, a Muelle, sei lá, não sei o meu nome, tá de R$1.599,90, porque é de 8 quilos. Aí tem a Consul aqui de 12 quilos. Tem aqui a lavadora Consul de 9 quilos por R$1.750. Ela é assim, tá vendo? Aí aqui a... Eu não sei onde abre a parte dela aqui. Aí tem aqui as funções dela, tá vendo? Ela vai até a 4. Ela é centrífuga, enxágua, edredom, limpeza pesada, rápido, lavagem eco. Então ela aguenta um edredom, mesmo de 9 quilos, né? Isso aqui é bem legal também. E tem essa também, Electrolux, por R$2.199, de 13 quilos. E tem essa aqui de 11 quilos, Electrolux também, R$2.000. Ó, de 11 quilos. E aqui são os fogões, né, minha gente? Tá precisando de comprar um fogão lá em casa. Um fogão aqui tá de 4 bocas, tá R$499,90 do Brasilar. Não gosto dessa marca. Tem esmaltec por R$599,90, 4 bocas também. E tem o fogão Itaia, sei lá, de 4 bocas inox, por R$1.299,90. E também tem esse também, que eu não conheço muito a marca. Também é a mesma marca da máquina, eu não conheço. Não tá lá o valor aqui. Deixa eu dar uma olhada nas TVs, também que tá precisando comprar uma TV lá em casa. A Smart TV de 40 polegadas, tá de R$1.699. E ela é de... Ela é que marca, deixa eu ver. Ah, é a TCL. E tem essa aqui também, TCL, R$1.279,00 de 32 polegadas. Tem essa também, 32 polegadas Samsung, R$1.279,00. E essa grandona aqui, gente, tá por R$3.350,00. E essa também, R$3.699,00. Essa daqui é 60 polegadas e essa é 65. E tem essa aqui também, R$2.399,00, R$1.399,00 de 50 polegadas. Dois mil anos depois... R$1.399,00 de 32 polegadas. Olha o que eu te esperei pra ganhar. Que coisa linda. Aqui, minha gente, que arraso, que espetáculo. Olha, coisa linda. Aqui vem o manual dela, né, ó. É o guia rápido. Que eu acho que ajuda mais, né, porque é mais rápido de entender. Aqui tá os botões e as funcionalidades dela. Ela é de 12 quilos, né. A gente já lembrou. Eu vou mostrar aqui por dentro. Antes, né, pra vocês, ó. Aqui tá ela. E aqui vem com o manual de instrução também, ó. Isso deve ser o manual mais detalhado dela. E ela por dentro. É inox. Inox, tá vendo? Tem esse aqui, esse... Eu acho que, pelo que eu entendi, o sabão dessa daqui fica aqui, ó. É aqui que fica, eu acho. Eu acho que você não tem a caixinha, não é? Eu não sei. Eu acho que é assim. Aqui é amaciante, suavizante. E aqui é o sabão em pó. E essa daqui é aqui, tá vendo? Essa é diferente. Ela não tem a caixinha. Ela é aqui, essa daqui. Tá vendo? Pelo que eu entendi, né? Ela é assim. E aqui é o alvejante, ó. Coloca aqui. Esse, né? Aqui tá os botões dela. Ela vai até o nível 4, né? Ou 1, 2, 3, 4. É o nível 4. O nível de água. E aqui tá aqui, ó. Centrífuga. Enche a água. Aqui é dredom. Limpeza pesada. Rápido. Economia de energia. Lavagem eco. Com reutilização de água. Luz. Piscando. Pressione iniciar para drenar. Aí aqui tá escrito, né? Econômico. Pesados. E aqui é etapas. Aqui é por cores. Brancas, coloridas ou escuras. Aí tem cama e banho. Jeans. Roupas delicadas. Roupas de bebê. Casacos de moletons. Tênis. E limpeza e lavadora. Então tem até tênis também. Aí aqui tem outros botões. Que é enxague duplo. Mais secas. E iniciar e desligar. Isso aqui acho que é mais secar. É pra secar mais, né? E é isso. Algumas coisas que a gente vai entender pelo manual. Aí quando a gente começar a lavar, eu vou mostrar pra vocês as nossas primeiras impressões dessa máquina, né? Que a gente vai testar e colocar as coisas ainda, né? Bom, minha gente. Mostrei aí pra vocês um pouquinho da máquina. A gente vai testar. Vai ter muita, muita roupa pra lavar. Então já vai aí ver a prática aí. Pra vocês verem como é que ela vai sair. Vou dar aí minhas primeiras impressões. Na verdade minha mãe já usou pra lavar roupa. E ela tá gostando muito. Mas eu vou mostrar aí pra vocês como é que funciona. Se eu gostei dela. Se ela vale a pena. Vou mostrar aí. Dar um spoiler aí sobre essa máquina. Talvez vocês estejam pensando aí em comprar na casa de vocês. Você já pensou. Tem dúvida se essa marca é boa. Se realmente vale a pena. Então vou mostrar aí pra vocês. Tem muita roupa pra lavar. Já vem, né? Dona de casa se animando. E vai saber aí se... Porque nada pra Deus é impossível, né? Mesmo se você ainda não tem sua máquina. Você já pode aí olhar no vídeo. Imaginando ela na casa de vocês. Porque Deus... Pra Deus nada é impossível. Não adianta dizer. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não vou conseguir. Mas é impossível. Não. Você vai lutar. Você vai fazer a sua parte. E vai ter fé em Deus, né? Porque eu também não tenho dinheiro, minha irmã. Vocês acompanham aí. Mas Deus é o Deus de milagre. Então a gente tem que continuar orando e buscando. Porque nada é impossível. E primeiramente tendo fé. Eu vou conseguir. Vai ter na minha casa. Porque se você não acreditar. Não profetizar. Não vai acontecer. Então vamos lá. Se anima aí, dona de casa. E vem acompanhar mais essa etapa do vídeo. Olha, minha gente. O tanto de roupa que tem, né? Pra lavar. E assim, a gente... Como a máquina, ela toma muita água. A gente não pode ficar lavando direto. Pra não gastar água. O que acontece? Antes a gente lavava as roupas com essa caixa. Com essa água dessa caixa. Ou do tonel. Como ela precisa de uma mangueira pra puxar água. Aí não tem como ser na caixa. Até a gente providenciar. Colocar tipo uma torneirinha aqui, né? Abrir um buraquinho. Colocar... Instalar uma torneira aqui. Pra poder puxar água dessa caixa. Aí tá puxando a água da caixa lá de cima. E, consequentemente, gasta mais água, né? Porque a caixa lá de cima só é pra tomar banho. E pra lavar pratos. Né? E agora tá lavando roupa também. Aí a caixa no instante seca. Aí como é... Ela tá... Como agora tá precisando da torneira lá de cima. Aí a gente tá evitando lavar roupa muitas vezes durante a semana. Pra não gastar água da caixa, né? Porque só chega água aqui em 3 em 3 dias. Como eu já expliquei pra vocês. Aí aqui a gente vai ser bem facilzinho. A gente já instalou ela. Ela é bem fácil de instalar. Instalou aqui na torneira. Só teve que comprar uma pecinha. Que é essa pecinha aqui preta aqui. Que eu esqueci o nome dela, gente. Que teve que comprar. Teve que comprar essa pecinha aqui. Que é a venda rosca, né? E mais uma pecinha pretinha. Que eu vou... Quando meu padrasto chegar eu pergunto, né? Mas teve que comprar a venda rosca também. Pra instalar a caixa, tá bom? Porque a torneira não... Não é assim só colocar na torneira, não. Tem que ter uma pecinha que encaixa direto. Pra poder encaixar o cano da caixa, tá? Da máquina, né? Então agora ela tá indo pra lavar roupa. Tá pegando água da caixa de cima, tá bom? A torneira aqui de baixo é da caixa de cima. Aí teve que ir pra comprar essa aqui. Esse é tipo uma fitinha. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo? Ela é tipo uma fitinha, assim. Aquela fitinha bem... Bem... Peininha. Teve que comprar ela. Fim da rosca. E mais uma pecinha preta. Então sim, mas não é longo. Vamos lavar, né? Aqui só pra explicar pra vocês que ela tem que ter água da caixa. Tem que ter uma torneira. Também tem que comprar uma pecinha pra encaixar o cano da máquina na torneira, tá bom? Tchau. 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 aqui esses outros butrões, se você colocar só edredom e quiser só lavar edredom, você quiser selecionar aqui edredom você seleciona limpeza pesada, mãe diz que demora bastante né, esses aqui demoram mais mais assim, gastam mais energia e como é lavagem rápida gasta menos energia e lava mais rápido a gente só tá selecionando essa aqui essa opção na máquina, mas toda vez que você for selecionar, você tem que selecionar o nível da água, que é o nível de de acordo com as roupas que você colocou na máquina, colocou 3, você vai ter que se selecionar 3 e seleciona as opções que você quer pra usar no momento se é só roupa branca, se é centrifugar, se é o edredom aí você seleciona, tá bom aí é isso e nessa opção você não precisa colocar enxaguar porque no econômico ele já tá aqui e não, já enxaga por ele só, tá bom, vou mostrar passo a passo aqui pra vocês aí a gente vai colocar o sabão em pó e vai colocar o amaciante, a gente não tá colocando o sabão em pó aqui porque eu acredito que a gente tá fazendo assim porque pega mais e saboa mais colocando na roupa em si do que colocando aqui a gente já usou com sabão em pó, mãe? sabão em pó já, não é? mãe usou mãe usou uma vez com sabão em pó, tá bom? mas agora a gente comprou o sabão líquido aí mãe atestou aqui, colocando o sabão aqui mãe não achou que ensaboa direito, tá bom? aí ela tá colocando a roupa o sabão em pó diretamente na roupa que tá ensaboando mais mas aqui você pode colocar o amaciante, tá bom? mãe usou 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 irmãos E aí E aí Selecionei o nível Porque já estava selecionado no nível 4 Porque já estava no 4 E aqui já estava selecionado no econômico Tá bom? Eu só fiz apertar o botão de ligar E a luz fica piscando Até começar a descer a água Quando a luz para de piscar Ela fica acesa assim A água começa a descer Aí ela desce assim por si só E começa a descer Para depois começar o processo de lavagem Primeiro ela Coloca a água É bem facilzinho Ela faz praticamente tudo sozinha E é isso Você só faz botar a roupa na máquina mesmo E selecionar os botões Coloquei duas tampinhas de amaciante Tá certo? E coloquei duas tampinhas do Lava roupas líquido Tá bom? Do sabão em pó líquido Aí duas tampinhas Deu para cobrir tudinho aqui Tá vendo? Da parte que coloca amaciante Porque tem muita, muita roupa Tá bom minha gente? E manhã colocou uma E não ficou muito cheiro Quando ela colocou uma Aí ela colocou agora Enchendo até aqui E tá dando certo Tá bom? Gente parou a água Aí ela começa agora A lavar as roupas Tá vendo? Ela para por si só E começa aqui A lavar Tá vendo? As roupas Olha isso Parou a água Agorinha Aí ela começou a girar Aí a água Enchou no nível 4 Vão bem Até A medida da roupa Enchou até o nível 4 Porque tinha muita roupa Pronto minha gente Agora ela deu uma paradinha Tá vendo? Parou aqui Para ela fazer o outro processo dela Ou ela vai encher de mais água Ou ela vai Né? Ou ela vai o que mãe? Não Ela vai rodar só aí de novo Ou ela vai rodar mais Vai rodar de novo Tá vendo? Deu uma paradinha E depois começou de novo E assim continua né? Olha minha gente Soltou a primeira água né? Aí ó Tá soltando a água Que ficou dela Aí vai colocar uma nova água Tá certo? Aqui dentro Pra enxaguar Tá bom? Mas Primeiro Tira aquela água suja Pra depois ela derramar Uma nova água Tá certo? Até molhou aqui o chão Da água né? Que ela soltou Que ela solta por si só Sozinha Tá vendo? Um pouquinho Porque a gente tava Não viu né? Que tava saindo água Mas aí depois a gente botou aqui a água No baldo Tá bom? Aí a gente tá começando a encher de novo A segunda água Tá vendo? And I tried to make it beautiful It's a song about your sweet, sweetheart And how nobody can steal me away Yeah, I am yours Cause I want you And I wanted you to know As he sang She started to dance Grabbed his arm And took his hand He held her close Under the moonlight Bom minha gente Aqui tá as roupas né? Que a gente acabou de tirar da máquina Então assim Ela sai bem Quase assim seca Viu minha gente? Sai úmida Não fica aquele peso né? Quando a gente espreme na mão Cheia de água sabe? Sai quase sequinha Então assim Muito bom Muito prático Sai bem sequinha E facilita né? Como aqui é coberto E entra pouca entrada de luz né? Só mais da janela Aí demora mais pra secar Quando a gente lava na mão Mas na máquina Como ela sai já quase seca Então assim No instante seca as roupas Com mais facilidade né? Que ela sai praticamente sequinha Não tem trabalho nenhum Aí nessa parte aqui da máquina Da parte que a gente bota aqui Não é econômico Então assim Ela é bem fácil Você não precisa fazer nada Você não precisa Colocar pra secar Você não precisa Ela faz o trabalho dela Sozinha Aí ela Primeiro ela Vai Como é que se diz? Coisar água né? Encher até o nível Que a roupa estiver Depois que ela encheu Todinha a parte do nível Dependendo da quantidade De roupa que você bota Porque se estiver no nível 2 A água vai A roupa estiver no nível 2 A água vai encher até o nível 2 Tá bom? Aí ela vai começar o processo dela De bater Ela bate umas 4 5 vezes Ela fica batendo Batendo Depois que ela bate Que ela faz o processo de bater dela Ela vai o que? Ela vai tirar aquela água de sabão E vai pegar mais água da caixa Pra fazer o enxague Às vezes Ela é 2 enxagos e mãe? Ela enxaga 2 vezes ou só uma? Tem a opção aqui de você colocar duplo enxague Que eu acho que é 2 enxague Ela vai enxagar por ela mesma Ela fala o processo dela Ela enxague Ela Depois que enxague Ela vai retirar a água da máquina Pra começar o processo de girar bem rápido Pra secar Ela sai praticamente seca Ela vai tirar a água da máquina Já vai fazer o processo dela Ela vai tirar a água da máquina Ela vai tirar a água da máquina Ela vai tirar a água da máquina Tchau, tchau 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 Tchau